Amigos, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel Pessoal, hoje nós vamos fazer duas transferências É isso mesmo, duas transferências Uma de jataí e uma de abelha canuda E você vai acompanhar passo a passo O que precisa e o que não precisa Certo, pessoal? Então, antes disso tudo, convido você a se inscrever no nosso canal Deixar o seu like, a sua curtida E também ative o sininho na hora da inscrição Ok, meus amigos? E você que já está inscrito, que já faz parte do nosso canal Nosso forte abraço e que Deus abençoe Certo, meus amigos? Agora nós vamos para o vídeo Então, pessoal, nós vamos precisar Plástico transparente Plástico preto Fita crepe As ripinhas para pôr em cima Aquelas ripinhas lá Para assentar o disco de cria Faquinha, tesoura Percevejo E também aqui uma peneira com um pote Certo? Então a gente vai ver passo a passo Quando ocupar tudo isso Certo, pessoal? Muito cuidado aí Pode ter arranho Pode ter Muita coisa dentro Já houve um pouquinho de estouro de mel Aí, pessoal Então é uma isca super lotada Você vai pegar esse pote aqui Onde vai fazer a abertura aqui dentro, né? A gente vai primeiro Primeiro vamos cortar essa parte de cima aí Você vai precisar arrumar um estilete Para quem tiver um estilete É bem melhor Só que o estilete tem que cuidar muito Para não cortar o dedo, né, pessoal? Por isso que eu prefiro tesourinhas Enxame muito grande, pessoal Porém não é o bicho Trocar, não Aqui a gente vai cortar reto Fora aí Nesse caso aqui, pessoal Vai ser impossível Não romper os discos Os vasos de mel, melhor dizendo Aqui aí seria a estrutura de baixo, ó Que seria tipo a estrutura do ninho Porque essa Essa isca pete, ela está de pé, né? Então vamos lá A gente vai fazer a abertura De uma forma que não venha A estragar nada, né? Essa seria a nossa intenção Mas aqui já estourou os vasos de mel A gente vai fazer dois cortes aqui Com a tesourinha E vai tomar o cuidado De não pingar esse mel Dentro da caixinha Olha aí Já abriu no disco de cria Então aqui precisa parar agora Esse herainha não está aqui, né? Dá uma batida aqui dentro, ó Se a herainha estiver nesse cantinho Ela já cai no ninho Como diz o gaúcho Então como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai separar Essa parte com cuidado Que é A divisa entre o pólen Mel E discos de cria Olha só Provavelmente a herainha vai estar por aqui A gente vai tentar separar Olha só Aqui a herainha, ó Filma aí, João Isso tá a herainha Vamos escorar aí Isso aí Deixa que cai lá A gente vai separar Essa parte aqui logo Como eu falei É impossível não Não fazer a tal da melequinha Olha só Olha a quantidade De mel, pessoal Então isso vai ficar aqui Assim Por enquanto Deixa que escolha esse hermelo aí, né? Virou aí A gente já vai ajeitar Aqui derramou um pouco de mela dentro Então, pessoal O João recebeu a visita Então tive que continuar aí, pessoal A princípio pingou um pouco de mela aqui Precisa sugar esse hermelo aí com pano Não pode deixar mel Empossado dentro da caixinha aqui Então a gente vai tirar o mel Né? Um pouquinho a gente consegue tirar A herainha já está aí no disco de cria Eu deixei um Um tanto de De pólen aí, né? Recomendado é não deixar o pólen Né? Mas o que que acontece, pessoal? Tem muita abelha Estava cheia demais essa isca Então eu deixei um pouquinho aí no cantinho Né? Até pra favorecer aí Por causa dessas abelhas que estavam junto aí Então é bem simples, pessoal O que que acontece aí, ó Guarda bem à frente dessa caixinha aí Eu vou mostrar aí no decorei do tempo O desenvolvimento desse enxame Então o que que precisa fazer agora? É fechar imediatamente E evitar Né? Né? De chegar Os furídeos Então aqui demorou o que? Não vai demorar muito não Esse Essa transferência aí da caixa Da isca para a caixa, certo? Então aqui é um enxame bem grande E o disco de cria é bem desenvolvido, né? A rainha Ela desceu aí no meio E Deixei um pouquinho de lado aqui Por causa da Do equilíbrio dela, né? Então é isso, pessoal A gente vai fechar Em seguida o retorno aí Então, pessoal Está colocado aqui a parte Do plástico transparente O ninho está Bem no local, né? E agora vai o plástico preto Não vou usar fita crepe Nesse processo aqui Resolvi hoje usar os percevejos, né? Uma dica, pessoal Não reutilize as iscas, né? No caso, isso aí Precisa colocar no lixo E descartar A única parte que vai ser usada, pessoal É essa peça aqui Se colocar Numa outra Numa outra isca agora Vai capturar imediatamente, né? Por causa que tem essa Esse feromônio aí Tem esse cheiro aí, né? Esse própolis Com cera misturada e tudo mais Então agora a gente precisa colocar aqui Eu ainda vou fazer a estrutura que vai em cima Semelhante a essa aqui E a caixinha vai ficar aí voltada Com o pito Para lá Por causa do sol, né? Porque o sol aqui é muito forte Aqui nessa Na parte da tarde aqui Certo, pessoal? Então o serviço está pronto A princípio está tudo aí dentro, né? Deixei um pouquinho só Do mel, né? Porque não estava escorrendo mais Por instante já foi Né? Para Para o pote ali Olha só Por instante está aí, né? Pólen Então é isso, pessoal, né? Eu acho que foi uma transferência bem simples, né? Sem muita Sem muita burocracia Sem muita explicação Mas para quem está aprendendo É bem simples Apesar de ser uma isca cheia, né? Completamente lotada Mas foi bem simples o processo, né? Só não pode ficar mel no fundo aqui da caixa Não pode esmagar o disco de cria Ter o cuidado de primeiro Fazer aquele resgate ali Colocar dentro, né? O disco de cria com a rainha E depois Né? Vedar a caixa Como aqui eu usei os percevejos Ficou bem esticadinho aqui Então depois vai aqui O plástico preto E a tampa E mais um peso em cima Ok? Então é isso aí, pessoal Né? Um forte abraço aí E até O próximo vídeo O próximo vídeo O próximo vídeo O próximo vídeo